Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal e olha só, vou mostrar pra você hoje criando um funil aqui na prática, um funilzinho quase praticamente completo pra você ver como que eu crio um funil usando uma ferramenta muito top que ajuda você a divulgar, fazer atendimento no automático, vendas tudo no automático ou seja, é um robô de vendas, tudo automatizado, tudo no automático isso é, automatização é o que o pessoal mais está usando hoje em dia, tá? pra divulgar, pra atender, pra vender, pra tudo e olha só, lembrando aqui, eu vou mostrar agora um funil aqui bem legal eu simulei aqui como se fosse um atendimento aqui do site nosso, tá? mas assim, e lembrando, se você ficar interessado, quiser aprender como criar toda uma automação de atendimento divulgação, de venda, de tudo que essa ferramenta pode proporcionar pra você porque aqui é só uma palhinha do que essa ferramenta faz eu vou estar deixando aqui na descrição, tá? um curso sobre esse robô de vendas aí, tá? esse robô de vendas de automação aí pra você aí pra você ficar assim por dentro enviando check-out automático enviando mensagens pro WhatsApp de forma automática por quê? porque essa ferramenta aqui não é WhatsApp e não é nem Manchat, tá? já descartando isso daí, tá? então você vai aprender a fazer uma automação cara, sensacional enviando mensagens, tudo automatizado tá ok? vamos lá pra tela então agora e qualquer coisa coloca na descrição do vídeo comente ali e se você gostou e quer ter hoje hoje, tá? pra você que tá assistindo o vídeo já assistindo até o finalzinho ali na descrição vou deixar com assim, ó vai ter ali um cupomzinho ali um link com valorzinho desse tamanho assim pra você só pra vocês que estão vendo o vídeo só pra quem tá aqui e assistiu o vídeo esse curso, curso completaço sobre essa ferramenta um robô aí que vende no automático vamos lá pra tela clicamos aqui então, né? começar do zero vamos lá começando do zero aqui, ó tá? olha aí, ó ele te dá aqui ó fundamentos aqui, ó tá? vamos criar do zero como já pode ver aqui eu vejo como funciona em cinco minutos tá? você no caso pode fechar aqui, né? e aqui está o start o início de tudo e olha só então vamos começar aqui vamos puxar um texto pessoal, olha só aqui, ó bom, eu vou simular aqui vou criar agora aqui só pra um exemplo pra vocês começarem a entender como que funciona essa automação pra que serve e tal vou criar um como se fosse o atendimento do meu negócio aqui, tá? o meu negócio aqui para o que eu vendo no momento aqui, tá? eu quero criar tipo um atendimento pra mim pegar esse link aqui compartilhar essa automação depois que eu fiz e colocar lá no meu site no subindo vendas.com.br colocar lá dentro dele pra quando uma pessoa tem dúvida ela clica lá o meu bot ele vai começar a atender essa pessoa enviando mensagens automatizadas, tá? mas tem inúmeras coisas que ele faz você pode estar criando automação pra pra clínicas você pode estar criando automação pra médico dentista pra atendimento pra agendamento cara você vai ver aí nos nos vídeos aí que estão programados pra rolar aqui que tem cara é muito conteúdo sobre o que tudo que isso aqui faz, tá? então bom vamos lá vamos seguir aqui vamos pegar aqui um botão aqui de escrita e eu vou colocar aqui o que? eu vou colocar aqui já um escrito aqui por exemplo então vamos começar colocando nossa saudação olá opa olá deixa eu copiar esse pedaço aqui qual o seu nome? beleza posso estar colocando aqui o nome posso estar colocando negrito olha aí que legal seu nome fica aí negrito posso estar colocando itálico sublinhado posso adicionar link também aqui colocar aqui um link tá? então olha só legal, né? então agora aqui então já criamos aqui o nosso texto o nosso texto de apresentação e aqui que a gente vai colocar aqui embaixo olha só presta atenção a gente vai colocar aqui um texto porque a gente quer que a pessoa responda pra nós o que ela vai responder? o nome dela então a gente puxa esse aqui coloca ele aqui dá aqui dois cliques aqui e aqui olha só aqui ele não tá em português ai 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 que coisa chata deixa eu ver se fica porque eu quero tudo em português já gostei e não fica legal aqui então pessoal vamos lá nem problema place order aqui tu vai colocar o seguinte ó qual qual é o você coloca assim digite porque é a caixinha que vai aparecer embaixo vai aparecer lá atendimento me diga seu nome daí vai aparecer uma caixinha pra pessoa lá embaixo e nessa caixinha que ela vai digitar vai estar escrito o que? digite seu nome tá beleza aqui send é enviar e aqui é onde que ela quer onde que é a categoria que tu vai salvar isso aqui então a gente vai colocar o que aqui nome por exemplo criar uma categoria com o nome tá então clicamos em criar create tá que é criamos essa categoria aqui ó porque agora você vai entender porque a gente teve que fazer isso aqui então o que a gente vai fazer agora aqui pessoal olha só a gente vai linkar isso com aqui ó tem que sempre que você vai faz uma caixinha assim você tem esse botãozinho aqui ó que é pra linkar se não linkar não funciona tá sempre tem que ligar esse com esse agora nós vamos ligar esse com o próximo vai ligando vai ligando vai ligando as coisas né então aqui colocamos aqui já isso tá então vamos dar sequência aqui pessoal aqui nós vamos colocar o que agora mais um texto tá vamos colocar mais um texto aqui por quê porque aqui ele já disse nosso nome né nosso nome ele já disse o nome dele aqui ó então a gente vai falar o que só pra querer aí ó tá 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 errado isso aqui beleza que vários tá legal nome da pessoa que ela vai se identificar homem ou mulher tanto faz ele que vai o bot vai salvar o nome dessa pessoa porque ele já falou tá então aqui ó bom nós trabalhamos com vários produtos e cursos então vou te mandar alguma aqui algumas de nossas opções para você escolher qual deseja o atendimento show então olha só agora aqui ó eu linko tá tem que sempre linkar pessoal como eu falei agora aqui eu vou mandar as opções o que que seria essas opções eu vou colocar botões tá vou colocar aqui os botões vou trazer botão para cá botão para cá tá eu não quero opa eita agora ficou grande aí onde é que tá aqui ó menos beleza aqui então aqui pessoal olha só tem os dois botões aqui ó tem dois né aqui aqui eu coloquei um tá certo aqui ó por exemplo aqui ó e eu vou precisar de mais um botão aqui tá vamos lá depois eu vou aumentando aqui vamos entendendo tá olha aí então aqui eu vou colocar o que pessoal aqui eu vou colocar aqui no botão posso adicionar mais aqui se eu quero né ah poderia fazer isso aqui deixa eu ver se eu consigo dar para fazer porque aqui só tem dois mas olha aqui aqui a gente vai colocar o que zap zap marketing aqui que é outro zap marketing robô é pessoal vou fazer diferente tá vou fazer diferente aqui ó vamos tirar esse aqui e vamos tirar esse aqui ó colocamos tudo aqui ó tá então aqui robô automação vai ficar melhor assim tem mais um aqui claro tem mais um aqui que é o aí aqui conheça cursos e ferramentas tem mais esse aí então beleza conheça cursos e ferramentas show tá aqui pessoal sempre que você quer ver como tá ficando tem um playzinho aqui ó se você clica aqui ele mais ou menos mostra aqui ó os botões tá tem os botõezinhos aqui né então tu pode ver como fica aqui assim ó aqui clica aqui ó ó digitando aqui e tal beleza ela quer ela pode estar me perguntando dizendo aqui que já comprei quero ativar comprei quero ativar e é pode ser assim ó comprei preciso de suporte comprei preciso de suporte legal então olha aqui esse é do zap marketing tá a gente já liga aqui neste grupo se a pessoa clicar em zap marketing ela vai receber essas opções aqui tá vamos pôr um delay vamos pôr uma espera aqui ó cadê aqui ó ah peraí a espera daí vai pra cá show então aqui a gente vai fazer o que isso aqui ó a gente vai ligar ele aqui na espera primeiro dois segundos show então depois que ele clicar zap marketing aqui dois segundinhos depois ele já vai enviar aqui essas respostas aqui tá vai ficando bonito muito bem então a gente criou aqui né colocamos aqui as opções do zap marketing e já tô aqui atropelando os nomes aqui enfim damos um colocamos um delay né um tempinho aqui dois segundos pra ele enviar essa resposta aqui e agora o que a gente vai fazer agora é a seguinte né aqui a gente precisa colocar as respostas agora por exemplo a pessoa escreveu aqui quer colocar aqui como funciona então eu tenho que responder como funciona já comprei quero ativar já comprei preciso de suporte tá então vamos lá vamos criar então as respostas pra essas funções que estão aqui vamos lá então deixa eu ver aqui eu não coloquei aqui no meu bloquinho de nota mas deixa eu ver aqui se eu tenho aqui alguma coisa já pronta aqui aí vou colocar então aqui o que vamos colocar um texto aqui tá e aqui dentro opa um texto eu não peguei o texto acho que não deixa eu ver aqui vamos tirar esse vamos colocar o texto e tá aqui aqui está a resposta vamos colocar aqui pra ficar melhor e aí ele tem um vídeo e aí a gente vai colocar um vídeo né a gente precisa colocar aqui um vídeo ó contém vídeo mostrando como usar então vídeo onde está o vídeo aqui ó vídeo podemos colocar aqui um vídeo link do vídeo então a gente vem aqui e pega o link do vídeo ó e colamos aqui aí ó aqui já está o vídeozinho do youtube aí que legal tá então olha só aqui ó coloquei isso aqui aí eu vou botar mais um texto é tudo cara aqui é tudo bacaninha olha aqui olha que mais aqui peraí deixa eu colocar agora aqui mais um texto vamos colocar mais um texto aqui porque olha o que que eu vou fazer agora aqui vamos diminuir isso aqui caso tem alguma dúvida basta me enviar aqui mesmo mesmo ou voltar ao início então isso aqui a pessoa vai digitar e eu vou colocar aqui um botão de de pular agora só não sei se é pular ou redimensionar aqui deixa eu ver aqui é opa aqui eu vou ter que fazer o seguinte eu vou ter que diminuir um pouco aqui pessoal porque eu vou ter que linkar ele com aqui ó tá então deixa eu ver aqui qual que é o grupo então se a pessoa clicar aqui qual é o grupo que vai voltar no grupo 3 tá então se ele clicar aqui ele vai voltar pro grupo 3 que é aqui ele vai voltar aqui tá deixa eu aumentar aqui pra mostrar pra vocês olha aqui caso tem alguma dúvida basta me enviar aqui basta escrever aqui mesmo acho que eu vou colocar assim dúvida basta escrever aqui mesmo pessoal pessoal eu tô mudando aqui eu tô refazendo isso aqui tá eu vou refazer isso aqui vou refazer isso aqui porque ele tem que ter essa bolinha aqui pra ligar se não aparece a bolinha aqui que nem esse aqui não tá aparecendo não vai ter como ligar então perceba isso se o teu não aparecer exclui não tem problema exclua ele faz novamente tá eu vou fazer aqui o passo a passo aqui com vocês de novo eu vou colocar aqui ó a espera a espera não vou pular aqui embaixo já vou pular ele aqui eita cadê o bicho você vê que desse jeito aqui é meio chato também de trabalhar mas enfim muita calma por que que ele não ligou por que que ele não funcionou tá então agora a gente testa novamente aqui ó vamos lá o al do de novo aqui vamos lá certo então como funciona a gente já fez várias vezes e a gente já viu que tá funcionando tá tudo certo que o aeronauta a gente podia colocar é o nome com letra maiúscula como uma pessoa na verdade digitar o nome dela ele vai salvar e vai colocar tá então enviou tudo aqui beleza link aqui pra pessoa aqui adquirir e caso ela queira saber mais sobre outros produtos ela vai clicar nesses outros aqui ou ela vai voltar aqui pro zap marketing e aí ela vai clicar aqui em como funciona não eita como funciona não já foi eita nós é bom vamos lá vamos deixar ele rodar aqui agora a gente vai finalizar essa parte aqui então aqui ele volta no zap marketing e aí aqui ó já comprei quero ativar então para finalizarmos vamos lá vamos lá última vez aqui agora e vamos encerar daí agora tem que dar tudo certinho aqui a gente só precisa ver aqui essa questão aqui ó conhecer cursos e ferramentas tá aqui então aparece aqui aparece o site já em negrito para que a pessoa clique e entre dentro dele e as outras opções aqui também tá então é assim que você cria aí uma primeira automação aqui já quando a pessoa clica ali no teu site para que você já tenha todas consiga configurar aqui a tua automação tá lembrando que aqui ó pessoal deixa eu diminuir o tamanho aqui ó você começa bem tranquilo aqui mas fica tranquilo porque assim a gente vai fazer mais automações para outro tipo de nicho outro tipo de atuação colocando áudio lembrando que você pode colocar áudio na tua automação você pode enviar arquivos você pode enviar vídeos você pode colocar o que você quiser os próximos vídeos a gente vai mudar os temas vamos começar a moldar aqui o nosso bot e deixar ele muito lindo muito bonito para que você consiga utilizar tá então vamos lá próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri